Oi, amiguinhos! Bem-vindos ao canal da Tia Flá. Vamos brincar? Hoje estou com um livro de atividades do Show da Luna. Para quem não conhece, essa é a nossa amiguinha Luna, esse é o Júpiter e o Cláudio. Luna, Júpiter e Cláudio. Quem vai brincar também é Produção. Ele adora livro de atividades, mas onde será que ele está, amiguinhos? Produção, dá oi para os amiguinhos de casa, Produção. Cadê, amiguinhos? Acorda, Produção. Ih, lá vem ele. Produção, o que é isso? Não chuta, Tia Flá. Não pode chutar porque machuca. Presta atenção. Você veio com um tênis branco e um sapato preto. Está certo isso? Não está certo, né, amiguinhos? Pode levar para lá. Precisa ser dois tênis brancos ou dois sapatos pretos, Produção. Ih, amiguinhos, está um para frente e um para trás. Pode ir para lá. Você conhece os amiguinhos do show da Luna? Qual é a Luna? Não, Produção. A Luna é amiguinha. Isso mesmo. E o Júpiter? Não, esse é o Cláudio. Esse é o Júpiter. Luna, Júpiter e Cláudio. Olha que legal. É um livro de atividades. Tem vários adesivos. Se você acertar a atividade, a Tia Flá dá um selinho para você. Vamos abrir. Olha que bonitinho. Vamos procurar uma atividade bem legal para ele, né, amiguinhos? Aqui. Siga os fios e descubra quem vai chegar ao arco-íris. Já sei. Você escolhe uma cor e vai com o Júpiter. A Tia Flá escolhe uma cor e vai com a Luna, tá bom? Que cor você quer? Azul. A Tia Flá, então, vai escolher verde. O fio começa aqui da Luna, pelo cabelinho dela. E o do Júpiter, na mãozinha. Você só pode seguir a parte branca. Atenção, hein, Produção? Só a parte branca. E a Tia Flá também. Não pode atravessar. É só seguindo. E vamos ver quem consegue chegar no arco-íris. Já! Só no branco, hein, Produção? É uma atividade muito legal. Faz muitas curvas. Será que a Tia Flá consegue levar a Luna até o arco-íris? Nossa, que fio comprido. Tá indo bem longe. Estou perto do arco-íris. Será que eu vou chegar? O mais rápido. Mas tem que tomar cuidado para não sair do branquinho. Será que estão chegando, amiguinhos? Mais uma curva. Mais uma curva. Lá vou eu. Lá vou eu. Produção, você chegou? Lá vou eu. Chegando. Aqui está escrito. Siga os fios e descubra quem vai chegar ao arco-íris. Qual dos dois chegou ao arco-íris? Produção, foi a Luna. Eu fui só no caminho branco. Você foi só no caminho branco? Deixa eu ver. Na mãozinha. Vem para cá. Aqui está tudo certo. Vai indo, indo, indo. Amiguinhos, Produção estava com o Júpiter e o fio dele foi lá para fora da página. E olha o que ele fez. Lembra que eu falei que só pode seguir o fio branco, Produção? Então o Júpiter não chegou no arco-íris. Acaba aqui. Esse aqui não valeu. Mas a Tia Flá deixa você assinar aqui embaixo. Quem foi que chegou? O Júpiter ou a Luna? A Luna. Muito bem, Produção. Ah, outra atividade bem legal. Encontre os objetos em destaque na cena. Aqui temos alguns objetos. Tem nuvem, uma lupa, florzinha, um vaso com uma planta, binóculo e outra flor. Precisamos encontrar todos esses objetos aqui no desenho, que é a cena. Os amiguinhos de casa também podem procurar esses objetos aqui no desenho. Vai escolher outra cor de canetinho, Produção? E onde está a que você usou? Lembre-se de usar, tampar e guardar para não perder. Assim, quando for fazer de novo a atividade, todas as suas canetinhas estão organizadas. Primeiro item que Produção vai procurar é essa nuvem. Se você encontrar todos esses desenhos aqui, a Tia Flá vai te dar um selinho bem bonito. Já! Já! Onde está essa nuvem? Lembra que a nuvem fica lá no céu, né Produção? Não vai estar aqui na grama. Onde está a nuvem? Ah, encontrou! Então faça um círculo em volta da nuvem. E aqui pode fazer um X para saber que você já encontrou. Agora tem uma lupa de aumento. Onde será que está essa lupa? Procure os desenhos que tem a cor vermelha. Não, essa não é a lupa, Produção. Onde tem mais coisas vermelhas? A florzinha. Mas você está procurando a lupa. Eu acho que está por aqui. Estou dando dica, hein Produção? Ele não está encontrando, amiguinhos. Achou! Faça o círculo. Muito bem! A lupa aqui está grande e aqui pequena. Mas é o mesmo objeto. Próximo. Essa florzinha bem bonitinha. Cor de rosa com o miolinho amarelo. Procure as florzinhas. Já encontrou? Muito bem! Olha a florzinha rosa com o miolo amarelo. Já riscou mais um item. Agora vamos procurar um vasinho com uma muda de árvore. Onde será que está, Produção? Aqui já encontrou a florzinha. Precisa encontrar o vaso rosa e roxo. Está fácil! Os amiguinhos de casa já encontraram. Produção também encontrou. Agora risca aqui em cima. Já encontrou? Um, dois, três, quatro. Faltam apenas dois. Agora o binóculo. O binóculo é verde e amarelo. Tem bastante verde nesse desenho. Então tem que prestar atenção. Não! Isso daqui é um óculos de mergulho. Não é binóculo, Produção. Procure pela cor. Aí você vê se o desenho está igual. Será que você encontrou? Verde. Verde escuro e amarelo. E o formato é do binóculo. Muito bem, Produção. Pode riscar aqui. E agora a florzinha roxa. Com o miolinho amarelo. E tem o cabinho, que é o caule verde. Será que Produção vai encontrar, amiguinhos? Se ele conseguir encontrar, vai ganhar um adesivo bem bonitinho. Esse está fácil, Produção. Encontrou! A florzinha roxa, o miolinho dela amarelo e o caule verde. Agora sim! Já encontrou todos os objetos aqui. E agora, deixa eu escolher um adesivo bem bonito para ele. Achei! Aqui está escrito, ei, isto é muito legal! Onde você quer colar, Produção? Aqui? Pronto! Muito legal essa atividade. Quer mais, Produção? Vamos procurar. Tem bastante atividade aqui. Do Júpiter. Enquanto o Júpiter dança, encontre a única imagem diferente das outras na página. Entendeu, Produção? Não! Não prestou atenção, né? Tem vários desenhos do nosso amiguinho Júpiter. Ele está dançando. E só um desenho desses aqui é diferente. Gente, o resto é tudo igual. Você precisa encontrar o Júpiter que está dançando diferente. Preste atenção nos olhos, na boca, nos bracinhos e na perninha. Será que você vai encontrar? Primeiro, veja se todos os olhinhos estão fechados. As boquinhas, se todas elas estão abertas. Vamos ver agora as pernas. Um tênis para cima e um para baixo. Vejam todos eles. Todos iguais. Agora veja os bracinhos. Tem um bracinho para lá e um para cá. Todos com a mãozinha fechada. Esse! O que tem de diferente nesse, Produção? Ah, é verdade, amiguinhos! Olha que legal! A mãozinha aqui está aberta. E todas as outras mãozinhas estão fechadas. Produção, acertou! Muito bem! São vários desenhos do Júpiter e só esse está diferente porque a mãozinha está aberta. Vamos para mais uma atividade bem legal. A Luna está almoçando com a família. Complete a cena com as peças que estão faltando. Ai, que bonitinho! Aqui tem o desenho da família toda almoçando junto. Mas tem três pecinhas de quebra-cabeça faltando aqui. Precisamos encontrar e deixar tudo colorido. Aqui em cima a gente precisa ver as cores da parede da cozinha. Tem um pedacinho verde aqui, então aqui falta um pedacinho verde. Tem A, B, C, D e E. São várias pecinhas. Como aqui é só a parede e um pedacinho da cadeira do Júpiter, qual é a pecinha que está faltando aqui, Produção? Essa, o que tem de preto aqui? O cabelinho dele já está aqui, Produção. Então não é essa. Lembra o que a Tia Fá falou. Precisa só dos azulejos da parede e dois pedacinhos, só a pontinha da cadeira marrom. Já encontrou os azulejos, uma e duas pontinhas da cadeira. Então aqui é a letrinha E. Pode escrever. Isso! Vamos para a próxima. Aqui está em branco. Está faltando um pedaço da blusa escura da mamãe, os braços e também uma parte dos azulejos. Qual será? O mais fácil é procurar primeiro a pontinha com a blusa escura. É isso, Produção. Olha aqui, amiguinhos. Tem a parte escura da blusa da mamãe, bem na parte redondinha que encaixa aqui. Então essa é a letrinha A. E vamos para a última peça que está faltando. Também é fácil. Aqui em cima falta a pontinha da toalha de mesa azul. Aqui embaixo falta um pedacinho do nosso amiguinho Cláudio. E aqui faltam os pedacinhos da perna da mesa, Produção. Qual será? Aqui tem a perna da mesa, mas você está vendo a toalha azul clara aqui? Aqui está escuro. E o pedacinho do nosso amiguinho Cláudio? Também não está. Aí, vamos conferir. Aqui tem um pedacinho da toalha, os pezinhos da mesa e a parte de trás do amiguinho Cláudio. Acertou! Então aqui é a letra D. Isso, Produção! E agora ele vai ganhar mais um adesivo. E o seu adesivo é esse aqui em cima. Quer colar? Olha o que está escrito. Eu vou descobrir. E você descobriu as três pecinhas que estavam faltando neste desenho. Parabéns, Produção! Agora, vamos procurar um desenho para pintar e dar tchau para os amiguinhos de casa. Aqui. Vamos deixar a cabecinha da Luna aqui. Você vai pintar o Júpiter ou o Cláudio? É? Os dois. Então eu vou deixar aqui para você ver as cores e pintar igual, tá bom? Tchau, amiguinhos! E até o próximo vídeo! Capricha bastante no seu desenho, Produção! Assim não, Produção! Precisa caprichar mais! Não, Produção! Tchau, amiguinhos! Tchau, amiguinhos!